Boa tarde! Tudo bem? E aí, meu querido? Tudo bom? E você? Tudo bem! Que alegria estar aqui com você! Muito feliz de finalmente a gente estar aqui juntos para falar de um tema que a gente adora, né? E que nos traz aqui essa conexão de falar de espiritualidade na vida, nas empresas, né? Vendo a empresa como um organismo vivo, né? Exatamente! Você consegue me ouvir bem? Está me vendo bem? Estou te ouvindo bem! Você me escuta bem? Sim! Falando escutar bem, tenho uma ideia Eu sempre canto uma canção antes da live começar Enquanto isso, as pessoas vão mandando o aviãozinho Você também, se quiser, convidando as pessoas Eu vou cantar Enquanto isso... João! Boa tarde, Márcia, querida! Vou cantar Encontro com Espiritualidade João, para você que falou que fica arrepiado com essa música Como seria a gente descobrir o real motivo de estar aqui? Como seria a gente acessar o real sentido da vida? Se permite ser essência Viver mais na presença Integrando a luz e a sombra E ampliando a consciência Que bom seria a gente ter coragem de agir mais com o coração Esquecer a separatividade Viver mais em um dia Com a tarde Com gentileza Leveza Mais perdão Mais compaixão Trabalhando o nosso lado Com a boleta Pra fumar Com coragem Coragem de ser A nossa atividade Coragem de ser A nossa verdade Isso é encontro Com a espiritualidade Que pertenceu A comunidade Poder criar A nossa realidade Isso é encontro Com a espiritualidade Que bom seria a gente Escutar muito mais A intuição Agora fala Com a sabedoria Entrada Informação Que preenche a alma E gera Autorealização Pois nossa essência Foi feita Pra viver Felicidade Coragem de ser A nossa atividade Coragem de ser A nossa verdade Isso é encontro Com a espiritualidade E pertencer A comunidade Poder criar A nossa realidade Isso é encontro Com a espiritualidade Que tal fazermos Mais pausas Buscando a auto-percepção Se conhecendo O encontro É pra dentro Através da respiração Será a mudança Que a gente quer Pro mundo Somos nós A transição E que o amor Seja guia Pra ser Vivo Na humanidade Coragem de ser A nossa intimidade Coragem de ser A nossa verdade Isso é encontro Com a espiritualidade E pertencer A comunidade Poder criar A nossa realidade Isso é o encontro Com a espiritualidade Com a espiritualidade A felicidade Está no encontro Com a espiritualidade Que lindo Que lindo Que lindo demais Viva! Viva! Esse nosso encontro Pela espiritualidade Nas organizações Muito bem-vindo Muito obrigado, Gabriel Por aceitar o meu convite Obrigado você Pelo convite Maravilhoso E vai ser muito bom Escutar A sua experiência Você já vem aí De um tempo Fazendo esse trabalho Desenvolvendo Empresas com alma Que assim seja Vai ser bom Te ouvir Pode falar Só uma coisinha Que eu acho Que a gente nunca Não sei se eu te falei Mas eu conheci você No encontro Do Gustavo Tanaka Mas a gente nem conversou É lá no Círculo de Virtudes Eu vi você cantando lá Ai, foi lindo Maravilhoso Primeira vez que eu te vi Ah, faz tempo já, né? Foi, foi Acho que foi no ano passado Foi, que massa Ó, João, agradeço Ele tá falando aí Que o encontro é pra dentro Através da respiração É isso mesmo Nunca fez tanto sentido Porque é o que traz sentido Né, João? Respirar Eu tenho dito Que é a tecnologia Mais avançada Do mundo melhor Ir de encontro Com a espiritualidade Começa Respirando Com consciência Né? Abrir espaço Pro novo Não é? Que lindo E aí, Gabriel Conta pra gente Um pouco Como é que é Essa sua relação De levar a espiritualidade Como que é esse desafio Porque eu acho Que é um grande desafio Né? É Que bacana, Vivian Eu acho que a gente Começa a falar de espiritualidade Né? Sempre tem Um... Muitas coisas A se falar Não só De uma distinção Né? De espiritualidade De religião Mas principalmente Quando as pessoas Vêm e falam assim Nossa Você tem um trabalho Difícil Nossa Você tem um desafio Nossa Que dificuldade Que deve ser Mas eu comecei a ver Muito um lado Positivo De tudo isso Né? Da gente ver Como um grande aprendizado E aí se Eu escolhi isso Né? Se eu fui Destinado a isso Em algum momento Eu tenho que ver Essa linda jornada Com grande alegria Então Claro que tem Pessoas fechadas Claro que tem Empresas fechadas Pra isso Mas que seja Sempre uma jornada alegre Com muita alegria Com muita felicidade Com uma visão positiva De que mais e mais Empresas estão Despertando pra isso Mais líderes Mais pessoas Estão querendo Levar temas Como esses Né? Pra sua equipe Pra sua empresa Pro seu jeito De trabalhar No dia a dia Então tem sido Uma jornada Muito linda Muito rica Principalmente Não tem dinheiro Que pague Não tem o que pague Tanto aprendizado De como é Introduzir Alguns assuntos Dentro de uma empresa De uma organização Esclarecer Alguns pontos Que as pessoas Às vezes se veem Sem saída Não conseguem Ver o que está acontecendo Realmente Então tem sido Uma jornada Lindíssima De falar de espiritualidade Dentro das organizações E como que É isso, né? Por ser Assim como você falou As pessoas já começam Te abordando Nossa, que difícil Que impossível Quais são Assim, Gabriel As primeiras Os primeiros Digamos assim Vai em traves Como que é E como que você Consegue diluir Isso, claro Porque Uma das minhas visões É que as pessoas Confundem espiritualidade Com religiosidade, né? Sim E não vem ainda Pelo fato do Brasil Ter a religião Do espiritismo Eu acho que isso confunde Né? Sim Então é um pouco assim Ah, não É melhor não Porque aqui cada um Tem a sua tradição A sua crença E eu acho que Para nós É um grande trabalho A gente Desmistificar Espiritualidade Assim, a trazê-la Como uma Sabedoria Inteligência, né? Interlegere Saber escolher Entre, fazer Boas escolhas Visando o resgate De valores E o desenvolvimento Humano, né? Como que é isso Para você? Eu vejo muito assim Depende muito Do nível de consciência Da empresa Daquele grupo Daquela equipe, né? E eu costumo dizer, Vivian Que toda empresa É um grupo evolutivo São pessoas Que estão juntas Estão se relacionando Estão trocando Todos os dias Elas estão aprendendo Elas estão crescendo Elas estão evoluindo Diante de algo maior Construindo algo Para o mundo Construindo algo Para a vida delas Então Eu sempre chego Com uma abordagem De mostrar Que aquilo Não é somente Uma empresa E aí, né? Dependendo do referencial Das pessoas ali Do que é trabalho O que é emprego Do que é empresa As pessoas começam A colocar em jogo Colocar em xeque Algumas referências Algumas crenças Talvez travadas Diante de algo Que ela faz Todos os dias Então depende muito Da empresa Depende muito Da equipe Tem empresa Que eu chego Falando apenas De cultura organizacional Apenas de transformação cultural Que seria Uma palavra mais simples É a primeira entrada As palavras mais comuns A gente costuma falar De transformação cultural Que é uma mudança Dentro de uma organização De uma empresa Seja olhando Para os valores Seja olhando Para a missão Pela visão Então Coisas mais simples Dependendo Da abertura Da equipe Dependendo Da abertura Do líder Desse cliente Dessa pessoa Que quis Iniciar Algo novo Uma mudança Aí a gente Começa A adentrar Em camadas Mais profundas Seja falar De humanização Que aí é falar Um pouco mais De relações humanas Trazer temas Mais relacionados A como o ser humano Está no meio De tudo isso Olha para o cliente Olha para o colaborador Olhando para as pessoas As relações Reforçando Aquele antigo RH Que não é mais recursos Humanos Mas de relações humanas Então Esse é um segundo estágio Talvez E o terceiro estágio Eu costumo dizer Que é a gente falar De espiritualidade mesmo Falar de como As pessoas Como a empresa Estão a serviço De algo maior Como elas estão Pensando Nas futuras gerações Como elas estão Construindo algo Maior do que elas Como que é o impacto Dela Na empresa Na sociedade A sociedade Construindo algo Melhor para o futuro Então Depende do nível De consciência De abertura Da equipe Dos líderes Das pessoas Para você poder adentrar Tem empresas Que você nunca Talvez Nunca chega A falar De espiritualidade Agora tem Empresas Que você pode Falar claramente De egrégora Você fala De amparadores Você fala De conceitos Espiritualistas Muito profundos Mas depende Muito da abertura Depende muito Da abertura Das pessoas Que estão lá Certeza E Nossa Dentro do que você Estava falando Me veio uma coisa Assim Ah Que assim Olha que curioso Eu me dei conta Há pouco tempo Assim Que a empresa Ela tem uma razão Social Literal Mas assim As empresas Não levam isso Ao pé da letra Quer dizer Algumas estão Acordando já E algumas sim Cumprem um papel Social Eu acho que levar A inteligência espiritual Para dentro Da empresa É levar Essa consciência De razão Social Porque não é problema Nenhum ter lucro Mas como seria Realmente fazer Um trabalho Que seja assim Por exemplo Com a comunidade Ao redor Da empresa Como uma razão Social Sim Vivi Tem um movimento Global Chamado Sistema B Que são as Empresas B Que elas Já tem alguns anos Aí é um movimento Bem grande De empresas Que querem olhar Para como elas Contribuem Para a natureza Como ela tem Uma responsabilidade Social Como que é o impacto De sustentabilidade Então Coisas relacionadas A como as empresas Cuidam no planeta E aí Um dos principais pontos É eles colocarem No contrato social Como que eles colaboram Como que eles Entregam de volta Então é você mexer Na sua razão social Então é muito bacana Esse movimento Das empresas B O sistema B Que proporciona As empresas A rever O contrato social Porque senão Fica algo muito Ainda pautado em lucro Ainda muito Científico Muito Material E aí Quando você coloca Que é uma obrigação Da empresa Que ela tem De preservar a natureza De contribuir De sustentar algo Com certeza Fica mais sério Fica mais Pautado Principalmente Do que ela se comprometeu E você sabe O que eu me dou conta? Que quando Assim também Dentro da sociedade Vamos falar Do indivíduo Que já está um pouco Mais desperto Para tudo isso Também Ele se dá conta Que aquela empresa Tem essa preocupação Ele quer muito mais Consumir algo Daquela empresa Do que de outro Que talvez Fabrique o mesmo produto Mas que não tem Essa preocupação Esse cuidado Essa consciência Do cuidado De um olhar De mais distribuição De igualdade Eu acho Eu acho que quando Uma empresa For olhar Para a razão social É onde a gente Vai conseguir Começar A amenizar A desigualdade Que a gente vive No mundo Sim É a mesma coisa De você ir no mercado Você vê um produto De uma empresa Que é super conhecida Que é super famosa Está tanto tempo No mercado E você vê Uma outra Que está escrito Que ela contribui Para um impacto social Que ela tem Uma preservação Da natureza Que ela está cuidando Da comunidade Que ela pertence Então existe um propósito Que está declarado Às vezes na embalagem Declarado Numa propaganda Declarado Em alguma pessoa Que te indicou Aquele produto Porque aquela empresa É bacana Então a gente começa A ter mais consciência E aí surgem movimentos Movimentos Que representam isso Consumo consciente De você consumir coisas Conscientemente De que aquela empresa Aquele produto Ela está Ela tem um destino Diante daquilo Ela surgiu Para um propósito Seja utilizar Reutilizar Embalagens Reutilizar Materiais Mas que ela tem Toda Uma proposta Proposta Por trás Não é apenas Um produto Então Quando você está Comprando um produto Você está contribuindo Para muitas e muitas coisas Relacionadas ao impacto Social da empresa Então com certeza A gente fica mais consciente Seja na hora de consumir Na hora de se identificar Com uma empresa Até trabalhar em uma empresa É muito mais fácil Você se identificar Com uma empresa Que mexe com seus valores Para você se aproximar dela Ou indicar para alguém Do que você apenas Ficar nas tradicionais Nas mais comuns Do mercado É Porque assim No fim das contas Essa grande transição Planetária Um monte de gente Sentindo a necessidade De uma transição Conectar-se Com o seu propósito Muitas vezes tem se olhar Ah, eu quero sair Do mundo corporativo Na verdade Não necessariamente O seu propósito Precisa estar fora O que eu acho Que a gente precisa levar Para dentro das empresas Porque eu tenho O olhar Gabriel Ver o que você Pensa sobre isso De que a gente Está despertando O ser cuidador Que habita em nós O ser terapeuta Nós somos Terapeutas Todos somos Os cuidadores Por natureza E o grande convite É despertar esse ser Que cuida E que seja Dentro da empresa Porque senão As empresas Grande parte Das corporações Estão doentes As pessoas Dentro Estão adoecidas E as empresas Que não despertarem Para essa inovação Que tem um olhar Muito mais humano Elas vão Ficar Para trás Eu diria assim Eu acho Que esse grande convite Do que a gente Está passando Nessa pandemia É muito Uma revisão De valores As pessoas Costumam Reclamar Tanto Do vírus De tantas coisas Que estão acontecendo Mas como A gente olha Isso como Uma reação Da natureza E a gente A gente aprende A aceitar O que está acontecendo Então o que Isso nos ensina Nos ensina A rever Algumas coisas Seja as minhas Próprias crenças Seja a empresa Rever O propósito dela Seja rever Os produtos Os serviços De como Ela realiza algo Então é sempre É tempo De rever Algumas coisas E aí as empresas Que se reinventam É a mesma Metáfora Do ser humano Que busca Um crescimento Busca um autoconhecimento Para ser melhor Para atingir Mudanças Que ele busca Então acredito muito Que nós estamos Por uma grande fase Aí estamos Uma grande transição Onde é tempo De se reinventar Tempo de rever Coisas E as empresas Que talvez Param no tempo Elas com certeza Vão ter alguma dificuldade Aí na sua evolução No seu crescimento Não só dela Mas das pessoas Que estão lá Sem dúvida Sem dúvida É um grande convite Eu vejo tudo isso Como uma grande oportunidade Sabe Por mais que a gente Esteja passando Por esse grande desafio E esse número De gente Que morreu As famílias Que estão aí Sofrendo Dessas perdas Mas eu acho Que se a gente Tiver um olhar Mais macro Assim No fim das contas Eu acho Que o universo Foi até bacana Com a gente Como estava Não dava mais Até essa coisa Vinculada Que você falou No começo De consumo O consumo Eu acho Que é das coisas Que mais Está destruindo O consumo Não consciente O consumo Desenfreado Desnecessário Aquele consumo Que vem mais Para suprir Carências Do que suprir Reais necessidades Aqui a Mônica Está falando Da consciência Ecológica Total Esse despertar Mas da nossa Responsabilidade Nisso tudo Tem o lado Da empresa E tem o lado Do consumidor Tem o lado Do indivíduo E da organização Como um sistema vivo Sim E aí Começam Alguns entendimentos De como Nós Evoluímos Como nos adaptamos Às mudanças Como a nossa empresa Onde atuamos Se adapta À mudanças E como a gente consegue Olhar para a vida Como algo positivo De grande aprendizado De grande crescimento Porque senão Vai sempre existir Algo que vai Sei lá Atrapalhar O percurso Que vai prejudicar Que vai ter um olhar negativo Que vai achar Que as empresas Estão perdendo As pessoas estão perdendo Como que existe Adaptação E tudo isso E aí tantas teorias De mundo VUCA Que é volátil Que é incerto Que não tem como Você ver algo Distinto ali É totalmente complexo E a gente Tem que aprender A navegar nisso Essa é a vida E a espiritualidade Nos ensina isso Então a importância Do autoconhecimento Nos conhecermos E aí Seja no trabalho Seja na família A gente vai aprender A fluir Sim Você falou de algo Que eu acho Que é super importante A gente trazer Que é a gente Aprender A conviver Com as incertezas Isso vai ser Muito frequente Né? A Marili Tá falando aqui Marilis Tá falando de Ressignificar o indivíduo Pra mudar o coletivo Total A mudança Precisa começar No indivíduo Pra levar pro coletivo E esse olhar Que eu tô falando aqui De conviver Com incertezas É isso É o indivíduo Precisa ter Essa ciência Né? Essa clareza E levar Pra organização Até pra essa coisa Da cultura ágil Assim, né? Também de Né? Pô Aceitação É outra palavra Que eu acho Que tem muito a ver Com a espiritualidade Assim As virtudes Né, Vivian? O resgate Dessas virtudes Né? A Inês Tá falando Tratar os colaboradores Como seres humanos Inovação Tem a ver Com comportamental Sim, total E eu acho tão bonito Né? Assim, eu falo Gente, como é que E tem empresa Que ainda não entendeu Isso, né? Porque é tão Da nossa essência Né? Assim É como se Pra mim Já fosse algo Já tão natural Assim Que eu falo Gente, como assim Tem gente que ainda Não entendeu Sério mesmo Cada um tem o seu tempo Né, Vivian? Eu faço atendimentos Né? Facilitações E eu falo assim Sempre é tempo De fazer mudança Sempre é tempo De você aqui Nessa vida Nessa encarnação Fazer diferente Por que deixar pra outra? Tem que aprender Tudo de novo Sofrer tudo de novo Pra chegar a um ponto De uma escolha Sim ou não Mudo ou não Mudo Pra que insistir no medo Insistir numa energia Que, né? Que nos paralisa Que nos trava Qual o custo-benefício De continuar assim? Então Sempre é tempo De ser mais fluido De aceitar as coisas Olhar pra hipermanência Né? Da vida A mudança constante Da natureza Em nós também Então Se a gente vive No looping aí De trava racional Trava mental Impossibilita o espírito De evoluir Então Pra que? Exato E você falou uma coisa aí Dessa conexão Com a natureza Né? Eu fico pensando Nesse termo Que estão colocando Do novo normal Como seria Esse termo Ser o natural? Sim A gente voltar Pra essência Que é uma coisa natural Porque senão Cria separação, né? É Né? Como seria A gente ser Porque Vou te falar uma coisa Até que Quando eu também vou Dar workshop E palestra Que seja Assim Nas empresas Eu falo Gente Eu vou ser eu Tudo bem? Porque eu sou Como eu sou No sentido assim Assim Mais brincalhona Assim, sabe? Mas assim A minha linguagem É muito simples E profunda, né? Mas eu sou De um lugar assim Sei lá Acho que eu levo leveza Sabe? Assim E aí Eu falo Gente, quanta seriedade, né? Sabe? Como se institui A necessidade De uma coisa Meio dura E eu falo Gente, como seria Ser mais natural Sabe? Assim Porque Não tem separação, né? Eu acho que é muito antigo Também a gente pensar A vida É fora do trabalho Gente Enquanto você está trabalhando Você está vivo Vida, né? Não tem essa separação Então Como seríamos Se ser Né? Assim Uma coisa mais natural, né? Ainda bem, por exemplo Que Não é mais tão Instituído Assim, né? A gravata Por exemplo Gente, eu Graças a Deus Nunca foi Do meu Do meu Mas, gente O homem Com aquele negócio Focando aqui O gogó Eu falo Pelo amor Isso é natural Tem necessidade Sabe assim Uma coisa que Não sei Estou aqui talvez Tocando em temas Mas eu acho Olha lá O Vitor falando Exatamente Norma De normas De padrão E como seria A gente ser Né? Porque eu acho Que o pedido O convite Do covid É Voltar Para o que é É E nós somos Sabe o que nós somos? Nós somos amor Vamos falar logo Que o negócio É levar amor Nas empresas Não é? Gabriel Sim Exatamente E aí É uma grande Metáfora Da nossa vida Seja aí A gente Seguir algo Que vem do externo A gente Criança Recebe uma crença Que a gente compra E acaba seguindo aquilo Para o resto da vida Em qualquer momento Seja do que é empresa Do que é trabalho De normas De padrões Até de religiões E você recebe aquilo E você é obrigado A seguir Porque se não seguir Não sabe o que acontece Mas quando vem algo De dentro Quando a gente olha Para o nosso interno Para o nosso autoconhecimento Nos descobrimos Olhamos a nossa essência A gente experiencia Né? Algumas coisas E aí a gente começa A formar O que nós realmente Acreditamos Mas que veio De dentro Né? Que não veio de fora Que não veio algo Obrigado Nem forçado Mas que seja fluido E aí demanda Muita coragem Né, Vivian? Ontem eu fiz uma live Sobre vulnerabilidade E a gente falou muito De coragem De ser nós mesmos Não estar em um ambiente Que nos força A ser outra pessoa Então quando a gente Resgata a nossa essência E aí a gente começa A ver a vida acontecendo Mais naturalmente Mais fluida É, porque eu acho Que a partir do momento Que isso for mais Tranquilo Sabe? Você Ser você Dentro de uma empresa As pessoas Vão trabalhar Com mais Com mais Vontade, né? Com mais Entrega Sabe? Um lugar de presença Porque Tem essas Essas estatísticas Assim Que eu vi Uma estatística Outro dia Foi assim, né? Eu tenho esse programa Quinzenal Aqui O Encontro com Espiritualidade Terça-feira Eu recebi o Guido Padovani Que ele fala sobre Mindfulness Ele veio falar sobre Mindfulness e espiritualidade E disse que teve um cara Que fez uma Uma estatística Uma pesquisa Assim Enorme Com pessoas Que eles mandavam Um aplicativo Para vários Esqueci o número De quantidade de pessoas Mas que assim Cada hora que recebi O BIP Você tinha que Colocar lá O que você estava fazendo E se você estava presente No que você estava fazendo Meu Ainda mais no horário De trabalho Você dentro da empresa É Assim É ridículo A quantidade de pessoas Que estavam Mas não estavam Presentes Naquilo que elas Estavam fazendo É só o corpo, né? Sabe? Então assim Como é que uma coisa Vai ser É Vai ter verdade E vai ter presença E vai ter Assim Até o olhar Da produtividade Mesmo, né? Assim Porque é isso Eu falo Eu trabalho com educação Para paz Eu falo Gente, a paz Já dá lucro Porque se o colaborador Tiver em paz E tiver presente Porque estar presente Tem muito a ver com isso Ele vai ser muito mais produtivo Então é lógico Que isso vai gerar Mais lucro, né? Aí a Inês está falando 70% das pessoas Estão doentes Nas empresas Burnout Ansiedade A gente é campeão mundial De ansiedade Gente, como A gente pode ajudar Essa estatística A melhorar Trabalhando a gente mesmo, né? Vamos combinar? Sim Ô Vivian Eu costumo dizer Que quem chega Até esse assunto Esse tema Quem está aqui na live Quem chegou Até em algum ponto Nesse momento As pessoas Tem que levar isso adiante Tem que incentivar A fazer diferente Tem que ser um agente De transformação Então quando a gente Assiste uma pessoa Falando sobre algo Que não seja tipo nós Assistindo alguém falando Que seja eu E aquela pessoa Também incentivando As coisas A serem diferentes Então eu sempre Incentivo as pessoas Que estão nas lives Leva O que você aprendeu Aqui adiante Não seja só um assunto Que você viu na internet No Instagram Uma live Como que você coloca Em prática isso É no seu trabalho É na sua empresa Na empresa do seu parceiro Da sua família Como que você desperta Porque se você chegou Até aqui Não é à toa Não é um assunto Que entra por um ouvido E sai pelo outro Como que você transforma Essa informação Em sabedoria Utiliza com sabedoria Para poder transformar O mundo Mesmo que um pequeno gesto Uma pequena atitude Que comece a mudar as coisas Então todos somos Agentes de transformação As pessoas precisam sumir isso Precisam olhar para dentro E eu quero fazer parte Dessa mudança Porque eu acredito nisso também Não é porque eu acredito Que é o outro Que tem que fazer Eu também faço Também faço a minha parte Total Eu acabei de Até postei agora Que chegou um livro Que eu comprei Do Pierre Vaio Que ele fala Os mutantes A nova humanidade Para o novo milênio E o convite É a gente despertar Esse ser mutante Que habita em nós E sermos todos Agentes da transformação O Gandhi já dizia Seja a mudança Que você quebra o mundo E não ficar esperando Sentado no sofá Que o mundo mude Lá fora É muito fácil Assistir de sofá Do camarote Assistir na TV De casa Mas como que você coloca Uma pequena intenção Uma pequena energia Sua positiva Para que aquilo Também aconteça Então o convite Está sempre aberto E precisamos De mais e mais pessoas Multiplicando Essa realidade Para que se torne possível Cada vez mais Total Eu gosto da frase É pensar global E agir local Sabe Porque se a gente Fica querendo também Fazer uma grande mudança Acabar com a fome Na África Aí você faz o que? Nada É porque está longe Está distante de mim Claro Mas como que eu vejo A comunidade local Que eu pertenço Que cidade que eu moro O que essa cidade Está fazendo Para as pessoas Ao meu redor E aí tem tantos Movimentos que falam Não existe empresa rica Em comunidade pobre Como que a gente contribui Para que onde nós estamos Para que essas pessoas Esses colaboradores Que moram aqui Contribuam para o comércio local Contribuam para as crianças Para a erradicação da fome Da educação Para a incentiva à educação Como que a gente olha Para isso Porque que nem você falou É bonito olhar para a África É bonito olhar E achar que é um movimento Que precisa Sim Mas o que você está fazendo Próximo a você Porque senão Você fala Está muito longe E eu não consigo fazer nada Porque eu estou aqui Como seria a gente Dar um prato de comida Para quem está com fome Aqui embaixo Na calçada Sim É mais fácil Eu acho que Que o comércio O convite É para todos Escolhidos São aqueles que escolhem Ser a mudança Ser a transformação Exatamente Urgindo Gritando Chorando Já Né E Gabriel Conta para mim mais Assim É Assim Quando a gente vai falar De espiritualidade Né Nas empresas Ou na vida Assim no geral Né Eu gosto de falar De trazer sentido A vida Eu gosto de falar De pertencimento E de união De unidade Né Se despertar Da unidade Quais são Como você Organizaria isso A gente já falou Aqui de valores Né Como mais Assim De um lugar Bem prático Olha Vivian Eu Eu entro em processos Assim A gente tem que estar Em constante trabalho Né Estamos Precisamos aí Estar em constante Aprendizado Processos Mergulhando Dentro de nós mesmos Nesse final de semana Eu passei por Alguns processos Muito lindos De Que trazem Entendimentos Né Que trazem Consciência Para nós E aí Uma das coisas Que eu me vi E com certeza Muitas pessoas Se veem também Né É de imaginar Um futuro Tão grande Tão grandioso Que a gente acha Que às vezes A gente não é capaz De Pertencer àquilo Fazer parte daquilo Porque é tão grande E o nosso nível De consciência Hoje é tão pequeno Perto do que a gente imagina Que nos espera E aí a gente fica Um pouco nessa separação Que é longe Que Não sei como vai ser E fica Em alguns processos mentais Né E eu entendo muito Que a gente precisa Ter essa consciência De que estamos Caminhando Que estamos No percurso Que estamos Nessa jornada E as coisas Vão acontecer Gradativamente As mudanças Acontecem Sempre para melhor Estamos em Constantes ciclos Em constantes Renovações Coisas se encerram Para coisas novas Recomeçarem Então eu tenho visto Muita importância De mostrar Não só para as pessoas Mas para as empresas A importância Dos ciclos Então E aí tem Um grande ciclo Que é da natureza Saímos do outono Entramos no inverno Daqui a pouco É primavera Então o que Que essa estação Do ano Representa para nós No individual Qual é a visão Arquetípica De cada estação O que ela pode Representar De rever Conceitos Opa Caiu o celular É É muito lindo Pensar na biomimética Né Gabriel Biomimética Conceito de levar A inteligência Da natureza Para dentro Das empresas Para dentro Dos processos Para dentro Das Né Porque é isso Assim É observar A natureza É tanta inteligência Ali Só que a gente Está desconectado Disso Né Assim Desse lugar Assim De uma contemplação Como inspiração E imaginação E a biomimética Né No encontro com espiritualidade Eu tive a Alessandra Araújo Que é um dos grandes nomes Aqui da biomimética No Brasil E nós É muito lindo Ver Assim O olhar Da natureza E depois você jogar Isso para os processos Dentro da organização Gente É a coisa mais maravilhosa Que tem Quem quiser Depois Assistir Me pede Que eu tenho Está disponível Assim É muito lindo Ver isso É muito bonito É muito inspirador É muita sabedoria Né Disponível E o convite Para que a gente Se abra Né Eu acho que Esse convite Da inovação Tem muito a ver Para o natural Mais do que Um novo Normal Sim É a natureza É o que é Olhar Olhar a vida acontecendo Né Vivian E a gente se vê Parte dela Dentro dela Não fora Né Daí a gente olha Para a natureza A gente olha Para o ser humano A gente olha Para a nossa consciência Como um todo Pertencendo Assim você falou De pertencimento Né Como tudo Sendo uma coisa só Não existe separação Essa ilusão Da separatividade Que nos proporciona Tantos aprendizados Mas que em algum momento A gente precisa ter consciência De que ela pode atrapalhar Os novos ciclos Que ela pode atrapalhar A nossa evolução Então quando a gente Tem consciência disso O nosso jeito De ver a vida Começa a mudar De relações Como nos relacionamos melhor E aí vai refletir Em qualquer lugar Na família Na empresa A empresa Apenas um local Né Ali estão as pessoas Estão se relacionando Então apenas um local De pessoas Que tem algo em comum Que tem um propósito em comum Não é nada de outro mundo Não é você Nossa casa é um Na empresa é outro Né A gente tem que ter continuidade Aí na vida Eu acredito que Quando a gente For entendendo Essa Ilusão Da separatividade Da separação É onde a gente Vai trazer Mais e mais Aquilo que eu falei No começo O nosso ser que cuida Sabe? O nosso ser terapeuta Para dentro da empresa Porque é a essência Do ser humano A partir do momento Que eu for natural E verdadeiro Naquilo que eu faço Eu vou trazer O meu ser cuidador Um cuidado integral No sentido assim Porque é por Preservação da espécie É muito lindo Sabe? Se a gente cuida Primeiro A gente cuidar de si Lógico Né? Primeiro lugar É aquilo Botar a máscara Primeiro em mim E depois Quem está do meu lado Mas numa empresa Se eu tivesse Olhar da não separação E sim Que somos todos Natureza Então por preservação Da espécie A gente quer cuidar Nossa Eu acredito Na construção De um ambiente Extremamente harmônico Né? E prazeroso De estar De conviver E de dar Dar o seu melhor Ali Né? Porque aí você vai Com vontade Vai com essência E vai com verdade Isso faz toda a diferença E ali começa a surgir Muitas coisas Né Vivian? Confiança Das pessoas Que estão ao seu lado Crescimento Evolução Aprendizado Gratidão Todas as virtudes Possíveis Começam a surgir Quando você está bem E você tem certeza Consciência Estou no lugar certo Com as pessoas certas Sendo eu mesmo Né? Aqui eu posso ser eu mesmo E aí Estamos juntos Aprendendo Evoluindo Crescendo Construindo algo Melhor pro mundo Então Que mais e mais pessoas Possam despertar pra isso Nossa O que mais é possível Meu Deus Que sentido terá a vida Ainda mais depois Desse chacoalhão Que nós estamos levando Se não for Ter esse olhar Né? Sim Exatamente E você falou Vivian De Né? Do Pierre Weil Eu gosto muito A gente conversou Sobre psicologia transpessoal Né? Como que isso Nos resgata Como que isso Começa a mostrar Que é possível E da onde surgiu Talvez, né? Uma ideia de separação A gente começa A mergulhar isso O ser humano Precisa ter Alguns conceitos Pra ter essa consciência E aí a vida Começa a mudar Então eu costumo dizer Que todo mundo Que chega a essa palavra Chega a esse tema E se aprofunda Estuda Já tá Crescendo anos luz De mudança interna Que vai refletir No seu comportamento externo Né? É, porque Né? Eu tenho uma Mestra de meditação Que eu gosto muito Que ela fala Que a ciência E a espiritualidade São as duas asas De um pássaro Que não dá Pra voar Uma sem a outra Olha que coisa Mais linda Não é? Uhum E é muito lindo Ver a ciência Abraçando a espiritualidade Também, né? Porque no fim A gente É um mundo Mais sutil Você falou aí De confiança Confiança Meu Deus Confiança é potentíssimo Assim É a moeda do futuro, né? Não vai existir Possibilidade De caminhar Sem confiar Por quê? Porque muitas vezes A gente tem que dar passos De tomar decisões Baseados No invisível Não é? Sim Não tem como a gente prever O que vai acontecer Não somos Não sabemos o futuro Só que se a gente tiver medo E não confiar Do que vai acontecer A gente vai viver No eterno Antes Antes do próximo passo A gente vai viver Um eterno Vou ou não vou, né? Pois é E aí acaba não dando Aquele passo Sabe aquele passo assim Que você tem que dar o passo E a vida vem E põe o chão? Mas se você não der E aí eu acho Que o que faz A gente dar esse passo É a confiança, né? Então E aí fica só preso no medo Mas o amor É o que eu acho Que faz a gente confiar, né? Sim Confiar Em algo maior Assim No sentido Pensar que no nosso serviço Tem algo maior Envolvido Quando a gente está Embasado na verdade Quando a gente está Fazendo algo Servindo a humanidade Tem algo maior Que vem e coloca Esse chão Na hora desse passo, né? Sim Precisa partir de nós Essa confiança Eu falo de fé Assim Quando eu dou curso Também Quando eu falo das coisas Eu falo Gente, não é religião Fé vem de Fidelis Assim Do latim De ser fiel Olha que bonito Ser fiel Ao que você escuta No coração No coração Ao que você sente Ser fiel ao outro Ao que você acredita Né? Exatamente A importância De resgatar Né? Esses valores Porque às vezes Né Vivian? Uma palavra Ela foi Talvez mal interpretada A referência Que nós temos Dessa palavra De fé De confiança De virtude Para alguma coisa Talvez na nossa infância Na nossa adolescência A gente distorceu Algum significado E a gente falou Que isso não é importante Eu não sei o que é isso Ou isso É simplesmente isso A gente tem que estar aberto A ver múltiplas realidades Né? Não pode viver apenas Numa única realidade Então como a gente se abre Para rever conceitos Rever o que é fé Rever o que é confiança Rever o que é amor Senão a gente acha Que amor é aquilo É amor é aquilo Que a gente rever Para os nossos pais E aí como que a gente Se abre para um mundo Muito maior Do que somente aquilo E aí a gente começa A ver mudança Porque a gente se abre A consciência se expande Ela se vê possibilidades Né? Se vê possível Abrir e expandir Não somente Aquela definição E pronto Acabou Total não E quanto mais a gente Vai se abrindo para isso Né? Nossa Já entraria um monte De conceito incrível Assim Conceito da Da imaginação Da criatividade Né? Das infinitas possibilidades Porque eu acho Que é isso Né? É a gente caminhar Para esse lugar Da inovação Também É a empresa Confiar no colaborador E confiar Dar espaço Né? Igual a meditação Funciona dentro da gente É pensar numa meditação Uma visão metafórica Dentro da empresa Que é dar esse espaço Para o colaborador Ser criativo E ser Né? Eu acredito Se o indivíduo Tem um espaço De criatividade Ele vai trazer Muito mais Da sua essência Muito mais Vai ter muito mais Sentido para ele Né? Como tudo está super ligado Né, Gabriel? Sim, exatamente Esse me lembra muito O termo que eu falei Da live de ontem Como eu te falei A gente falou De segurança psicológica E vulnerabilidade Então como é que Uma empresa Proporciona um ambiente Seguro psicologicamente Para as pessoas Serem elas mesmas Para ela poder arriscar Para ela poder criar Sem nenhuma retaliação Sem nenhum bloqueio Sem nenhuma trava Sem qualquer tipo De visão De sobrevivência Ah, eu estou aqui Porque eu sobrevivo Eu preciso de dinheiro E se eu fizer algo errado Eu vou ser mandado embora Eu vou perder E vai virar Uma bola de neve, né? Como que as empresas Proporcionam ambientes seguros Para as pessoas Serem elas mesmas E aí, com certeza Eu acredito muito Se você Tem conexão Com a sua espiritualidade Se você tem consciência Dos seus sonhos Das suas virtudes Do seu propósito Você vai estar Num local Que consequentemente Vai ressoar Na mesma frequência Então as pessoas As pessoas que despertam Para a espiritualidade É muito comum Elas decidirem Fazer outras coisas Elas assumirem coisas Que elas nunca imaginavam antes Criar empresas Do jeito delas A empresa que elas Sempre sonharam Mas se você despertou Para algo Dificilmente você vai ficar Num ambiente Que é opressor Que não Não está na mesma Frequência que aquilo Porque senão você Vai estar se mutilando Você vai sofrer Diante de uma consciência Expandida Em um local Que não proporciona Proporciona Uma continuidade Nessa consciência A expansão A Inês está aqui Com a gente Ela é uma A gente estava conversando Outro dia Ela é um exemplo Bem vivo Disso Eu acho que somos muitos O chamado Está aumentando O convite O jacoalhão Está cada vez maior E eu acho que E que só tende A aumentar mesmo Né, Gabriel Assim, eu acho que agora É o que você falou Não dá para voltar Né, eu falo Comércio com o meu irmão Eu falo Depois que a gente Sobe nesse bonde Né, é como se fosse Um bonde que vai Só para frente Não dá para voltar Assim, não dá para Descer do bonde Primeiro do autoconhecimento Mesmo, né Do convite De olhar para si De olhar para os seus valores As suas virtudes E andar alinhado Né, porque eu acho Que o que nos enferma O que nos faz adoecer É eu saber Cada vez mais Eu vou conhecer Do que eu sou Quem se permite, né Entrar no caminho Do autoconhecimento E andar desalinhado Com isso, né Perfeito Perfeito Com os meus valores Com aquilo que eu acredito Com aquilo que eu Quero, né Ser e fazer Para o mundo Quem não se Quem se desalinha, né Desconecta de si Adoece Exatamente As doenças Psicosomáticas Surgem de quando A gente está Não está Sei lá Sendo verdadeiro Com alguma coisa Nossa interna Então é como se A gente vivesse Numa eterna Sei lá, né Uma máscara Algo que não está Sendo verdadeiro Não está sendo Congruente Com a nossa Verdade interna E até quando A gente vai Fingir ser alguém Que a gente não é E ficar doente Por isso E perder coisas Por isso Não consegui Ver a vida Acontecendo Ver o fluxo Acontecendo Então é sempre Um convite Sempre um convite Para as pessoas Despertarem Serem elas mesmas E ter consciência De que toda mudança É para melhor A gente nunca vai Dar um passo Para trás A cada passo A cada instante A gente tem Uma expansão De consciência A gente é uma pessoa Diferente Com mais Presença Com mais conhecimento Com mais sabedoria Então toda mudança É para melhor A natureza É assim É Eu acredito Muito Assim Como seria A empresa As empresas Irem dando Mais espaço Para trazer Ferramentas E técnicas De autodesenvolvimento Para os colaboradores Né? Tipo Pausas Por exemplo A pausa Eu estava trabalhando O Encontro com Espiritualidade Meu programa Aqui em Zinal De terça-feira Ele estava dentro Do Aflora Que é um centro De auto-colombana Incrível 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 E que tem uma proposta Uma filosofia Muito bacana Que ele tem Um co-working Assim Né? Ele tem um espaço De eventos E tem o co-working E tal E Meio dia E seis da tarde Eles tocavam lá Uma concha Né? Um sino Digamos assim Todo mundo parava Para meditar Por dez Quinze minutos Gente Isso é muito maravilhoso Porque Sabe Gente O ser Faz o ser Ser mais produtivo Né? Por quê? Porque a meditação A respiração Dá espaço Para as ondas Cerebrais Mentais Emocionais Se acalmarem E abrir espaço Para essa inteligência Espiritual Interagir No trabalho É muito lindo Né? Perfeito Que lindo É exatamente isso A gente Na nossa vida Nós precisamos Parar e respirar Precisamos descansar Precisamos dormir Esse é o ciclo Da vida Existe uma parte Que é recuperação Que é descanso Se isso não existe Na empresa A empresa vai entrar Num modo de sobrevivência De estar correndo Atrás de coisas Uma lista infinita De coisas para fazer Onde se alguém Passar do seu próprio limite Ali Ela entra em burnout Ela vai se machucar Vai entrar num estresse Psicológico Então a empresa Pensando nessa visão De ciclo Proporcionando tempos De recuperação De descanso Nossa Você já está Evitando Prevenindo qualquer coisa Maior Que possa surgir Total Né? Evitando As faltas Os turnovers Assim, né? É muito lindo De ver isso Como uma inteligência Né? Que É o que você falou Assim, na verdade Cada um tem um tempo Mas, gente Tomara que As pessoas As empresas Né? Enfim Eu vou fazendo aqui A minha parte Como indivíduo Despertando Primeiro a mim mesma E na medida do possível Eu falo Eu adoro aquela música Da Rita Lee Da Saúde Que ela fala Mas enquanto Estou viva Cheia de graça Talvez ainda faça Um monte De gente Feliz Eu tenho essa intenção Mas eu queria Muito Olha Do fundo do meu coração Que as empresas Porque é tão bonito Uma empresa Que está desperta Né? É tão bonito Sim E ela vira referência Vivian Para outras pessoas Se inspirarem Porque Digamos Novamente Nossas referências É o que a gente aprendeu No passado É se uma pessoa Tem uma empresa Ela acha que empresa É aquilo Capitalismo é aquilo O jeito de sobreviver É aquilo E esse é aquele Pensamento fechado Quando ela vê Uma empresa diferente Fazendo coisas Mais humanizadas Pessoas se atraindo Pessoas querendo Trabalhar lá Porque faz sentido Com os valores Essa outra Também começa a ver Nossa Que bacana Também quero ser assim Também quero mudar E aí um líder Uma pessoa que está À frente a um sistema Ele tendo Acesso a isso Com certeza Ele vai fazer Pequenas atitudes Para que um dia Chegue naquilo também Então são mudanças Gradativas Se você está Assistindo essa live Leve adiante Na sua empresa No seu trabalho Novas formas De ver o trabalho De se relacionar De ver a empresa De espiritualidade Então Você é um jeito De transformação Sem dúvida Quem não é Levanta a mão Vem conversar com a gente Porque sim Somos todos Assim É muito lindo Eu acho que Eu considero Um presente Estarmos vivos Nesse momento Da humanidade É um momento Único Nossa senhora De uma transição Milenar Assim É um convite Muito instigador Muito maravilhoso A gente ser A gente ser Essa transição Sim Só que aí precisa do que? Coragem Precisa do que? Confiança Compromisso Menino Eu até desenvolvi o método Co Porque são muitas coisas Que a gente precisa Primeira conexão Primeira conexão Com a essência Coragem Compromisso Confiança Coerência Co-criar tudo isso Consistência Nossa Nossa Sabe? Coerência No sentido Que a gente começou A falar lá no começo Assim De você ser coerente Com o que você pensa O que você sente E com a sua ação Né? Fazer essa integração Do masculino E o feminino Dentro de cada um Que a gente pegar O que fala A alma Né? Intuição Ter uma boa intenção E colocar em ação Aí é o masculino Que vem e faz Né? Então a gente traz Esse olhar para o indivíduo Mas é o olhar Da empresa Como um organismo vivo Né? E um espaço Para co-criar Né, Vivian? Você falou aí Do co Eu acredito muito Em co-criação também Com as pessoas Juntos Co-criarmos algo Né? É Até porque é isso Né? Assim Tanto para esse momento Que a gente está vivendo agora Quanto para essas inovações Todas Assim É só junto Que a gente vai sair dessa Né? Eu acho que o convite Nessa transição Também É esse olhar Para a inteligência Do coletivo Né? Porque é isso Parece um chavão Não deixa de ser Mas juntos Nós somos mais fortes Somos mais Complementares E assim Às vezes Algo que você Não tinha pensado Alguém vem E complementa E a coisa Né? Enfim É natural É natural Sim E se a gente Se esqueceu disso Né, Vivian? Sempre é tempo De relembrar Eu costumo dizer Sempre é tempo De fazer diferente Sempre é tempo De relembrar Quem nós somos Relembrar Como é estar Com mais pessoas Como é ser um Como é olhar Para o universo Como olhar Para a natureza Então sempre é tempo Então sempre é tempo Através da espiritualidade A gente se vê Numa infinita Jornada De aprendizado Então Somos seres Aí Muito Agraciados Né? De estarmos aqui Na vida Aprendendo Que a gente Que a gente Olhe isso Com olhos Positivos Com bons olhos E tirem proveito Da vida Vai viver Na normose Na matrix Como tantos Autores Nos possibilitam ver E se algum dia Você se viu Num piloto automático Numa matrix E você sabe Como vou dizer As consequências Daquilo Você sabe Que algumas coisas Você pode preferir Não fazer mais A gente aprende O que não fazer Não quero mais Esse estilo de vida Não quero mais Esse tipo de trabalho Nessa empresa Que pensa assim Eu começo a construir A minha realidade Que eu quero desse jeito O meu propósito é esse Eu não tenho dúvidas E aí eu começo a trilhar Com muito mais certeza Com muito mais clareza A minha jornada Então que a gente possa Não ter dúvidas Ter certezas também E ser fiel, né? Isso é que você falou Me trouxe isso assim Essa coisa do que a gente Tava falando De fé Mas de ser fiel a si E de estar alinhado Dá pra gente poder Dar o nosso melhor, né? Porque o que eu ia complementar Só É que a gente não tá aqui Pra sobreviver A gente tá aqui Pra iluminar o mundo Como assim? Colocando o nosso melhor Como seres Indivíduos E como organizações Né? Porque senão Fica sem sentido E aí a gente perde A conexão Com essa evolução maior Que a vida Tá nos Nos urgindo Nos gritando, né? Gabriel, o Instagram Tá aqui avisando Que a gente tem mais Dois minutinhos Os dois minutos Quero agradecer profundamente Você A sua sabedoria Agradecer a todos Que estiveram aqui conosco Né? Obrigado Deixar uma mensagem final Aí dentro desse trabalho Tão bonito que você faz Empresar uma alma Eu agradeço Eu agradeço de coração Viva Pelo convite Por essa amizade A gente tá conversando Há tanto tempo Marcando esse encontro Pra poder aí Transmitir algo juntos Co-criarmos aqui Nesse encontro Né? Uma mensagem Pras pessoas Gratidão a cada um Que esteve aqui Que contribuiu Participou também Nessa jornada Que vai assistir ainda A live Eu Convido vocês A despertarem A fazerem diferente No trabalho de vocês Nas empresas Então Sempre é tempo De fazer diferente Gratidão Por vocês serem Quem vocês são Sim Vamos juntos Gente Estamos juntos Despertando isso aqui Em todos os lugares Em todos os lugares Tá certo a palavra Ou tá do contrário Gabriel? Aqui tá o contrário Ai meu Deus Tá vendo? Aí Aí Então é isso Obrigada gente Despertemos mais e mais Nesse mundão Estamos juntos Viva a vida Maravilhosa Botando sementes Do nosso melhor Pra nossa Transformação interna Ser manifestada No mundo interno Um beijo no coração De todos aqui E muito obrigada Gabriel Estamos juntos E seguimos Estamos juntos Gratidão Viva Grande abraço Beijo Um grande beijo A todos E até já Viva Beijo Tchau 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 Obrigado.